Salve, salve família! Eu sou o Paulo e aqui nós chegou no videozinho da estrada que eu falei pra vocês, ó. Tem esse amassado aqui, certo? E aqui, ó, deu essa dobra aqui, ó. É, provavelmente é por causa daqui que tá muito tensionado. A hora que puxar aqui, não vai voltar ali, mas vai ficar mais... a chapa vai ficar melhor pra trabalhar e voltar aqui, entendeu? Ó, então vamos lá. É, eu já fiz um furo aqui, ó, já fiz um furo aqui. Isso aqui é usar a cabeça, tá? Tem que usar a cabeça pra você fazer o serviço. Ó, isso aqui eu vou ver lá, tem mais ou menos 1.500 parafusos. Tá vendo? Aí, o que que eu fiz? Tem essas presilhas aqui, certo? Que é onde trava aquela porcaria ali, ó. Tá vendo? Só que essa presilha aqui não chega a ser tão importante, por quê? Porque ela vai parafusada, tá vendo? Ó, olha lá os parafusos, ó. Então, eu aproveitei, tirei uma dessa aqui, e o furinho dela eu alarguei. Tá vendo? Eu alarguei. Porque aqui eu entro com a ferramenta e pego ali, ó. Isso aqui você tem que usar a cabeça, tá? Martelinha, tá? Não vai ficar aqui 3 horas, não, porque tem que desmontar e não sei o que, pra querer cobrar mais caro. Deixa de ser burro. Pode jogar essa daí, não tem problema nenhum, mas você não desmonta. Depois eu coloco um tampãozinho aqui e fechou de bola. Os parafusos, põe os parafusos e já era. Entendeu? Ó, vou usar esses dois ganchos aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu virar esse aqui. Olha lá, ó. Vira que ele é. Vira, filha da... Aí. É um desse aqui, e esse aqui que é um pouquinho curvado, ó. Tá vendo? É, na verdade eu preciso pegar minhas ferramentas que não tá aqui. Preciso trazer lá de fora, lá, que quando eu viajei eu deixei lá. Então, ó. Vou prender o celular aqui. E agora, é... Eu vou puxar esse amassado na ventosa, tá? Essas ventosas aqui, ó. Do tubarão. É. As ventosas dele é cara? É cara. Não adianta falar que é cara. Vai tomar no cu. 20 reais. 25 reais, não sei quanto que tá. Tava 20, eu vou falar de 25. Essas aqui é um bom investimento. Que você vai usar pouco. Né? Que você não vai usar uma ventosa dessa em toda amassadinha, né? Coluna mesmo. Como é que você vai usar uma ventosa dessa na coluna? Nem sonho. Só que pra ela destravar uma amassada desse aqui, ela é boa. Porque ela pega um espaço bom. E... E você consegue puxar e volta bem, entendeu? Então, pra isso aqui, essas ventosas são boas. Então, eu aconselho fazer um investimento. Tá? Nessas ventosas aqui são boas. Tubarão é que tem elas. Eu tô fazendo as minhas também, mas ainda vai demorar. Só pro final do mês que vem. Vai sair junto com o martelo, tá? Então, vamos lá. Eu vou prender o telefone aqui. E vocês acompanhem aí, beleza? Nota que aqui tá brilhando. E aqui tá escuro, né? Ó. Aqui a lâmpada brilha. E aqui não brilha. Por quê? O reflexo da luminária vem. E aqui ela perde o brilho. Por quê? Porque tá muito fundo, entendeu? Tá muito fundo. Ah, teve uma pergunta aí que o rapaz perguntou se as luminárias da Astra não é boa. É boa. É boa. Eu, essa aqui é da Astra. E... Bom, eu só uso da Astra, né? Agora que eu tô de olho numa de pedestal aí. E eu vou... Talvez no mês que vem eu vou comprar uma. Da... Sanches. A caixa dela é fibra de carbono. Enfim, não é a fibra de carbono aí. O importante é que eu vi o cara fazendo um vídeo dela. Né? Pra vender. E ela não... Não cria aquelas ondas igual a da Feste cria. Então ela é boa pra... Pra fazer vídeo. Entendeu? Tava dando uma olhada nela. Tá 3.600 reais. Ela tá custando. Vamos aí. E eu vou aqui, ó. Vai ser o suficiente pra dar um tranco nesse amassado. Ó. Dá uma puxadinha aqui, ó. Ó. Opa, tá bom? Tá bom. Se eu só arrancar isso aqui que eu já vou aí atender o senhor. Tá bom. É, fui ali fazer um orçamento ali, ó. Ó, então, ó. Agora o amassado voltou, né? Agora com o brilho da luminária. Sai daí do caminho. O brilho da lâmpada pega tudo, né? Então. Eu vou prender o celular melhor aqui. Pra filmar melhor o amassado agora. Bom, então. Nós vamos subir. De baixo pra cima, tá? Zerando, ó. Aqui vocês olhar. Tem uma ondulaçãozinha. Aqui tem outra amassadinha. Aqui tem outra amassadinha. Eu foquei nesse aqui que nós vamos começar por esse, tá? Deixa eu ver se tem uma posição melhor. Não, esse aqui é a melhor que tem mesmo. Pra poder... Se eu trago só a luminária pra frente, eu acho que vocês conseguem ver melhor. Muito melhor, né? Aí, ó. Vamos começar daqui de baixo. Se bem que até aqui tá amassado. Então tem que baixar mais. Vamos baixar mais um pouquinho. Aí. Vamos começar acertando. De baixo pra cima, tá? Então, ó. Aqui. E aí, boné. Pera aí. Aqui tem um baixinho. Aqui tem um alto. Vamos começar do... Da parte que tá baixa. Ó. Aí. Deixa eu catar uma caminha aqui. Aqui. Porque eu não sou de ferro. Vem que tá enchendo o saco. Bom. Já saiu de ferro. Agora mesmo. Vamos... Começar as atividades. Então, ó. Vou entrar com essa aqui primeiro. Tá vendo? Aqui tem um furo que eu fiz. aqui. Deixa eu subir a cadeira aqui. Ela não quer que eu sinta, não. Ó. Tá vendo? Começando de baixo. Acertando. Alavancando. Ó. Temos uma levantada. Agora nós vamos baixar aqui, ó. Baixar um pouco. Aqui, ó. Vamos dar uma baixadinha aqui. Aqui também. Vamos dar uma baixadinha aqui. 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 O que é isso? Beleza Nota que aqui, ó Cadê a ferramenta? Aqui tem um outro baixinho, ó Tá vendo? Aqui e aqui tem um outro baixinho Opa! Vai lá, comandante Vamos lá Chamar um menudo lá no fundo, lá Menudo Ah, tem uma manta aqui atrás, aqui, ó Merda Não tem problema, não Puxo na copa Beleza Tá mais alinhado Agora vamos pra parte mais alta, né? Vou levantar aqui, ó O telefone Não tem tanto, né? Um pouquinho mais Aí Aí E aqui é que tem a Uma porcaria de uma manta aqui, ó Manta de reforço Eu não sei se eu vou conseguir Trazer ela na alavanca, não Ó, tá travando o amassado, tá vendo? Tá travando Mas se ela não vier, ela vem na Na cola lá Na manta ali, ó Filha da puta Tem que voltar na Tem que voltar na cola quente Aqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tá duro Tá duro Ela dura, viu? Ela dura é uma barbaridade Música Música Vamos ver Vou dar uma pegadinha aqui agora Uma manta lazarenta Não consegue meter uma cabeçona no telefone Música Música Aí já está mais alinhada Agora Vamos subir para cima aqui agora Espero que não tenha manta Atrás desses amassadinhos aí Senão vai ter que vir tudo na cola Vou ver o que dá para fazer na alavanca Já vou ir fazendo Aí ó Que puta imagem esse telefone Que puta imagem Tomara que não tenha reforço Aí tem Olha lá Bicou porque está fora da manta Aí o restinho do amassado está atrás da manta Que merda O cara está fazendo umas mantas agora Antigamente era uma Era borracha Esfregava a ferramenta e tirava Agora É só um concreto É só um concreto Ai E aí É só um concreto E aí Tchau Tchau Não deixe a vida me levar. Não deixe a vida me levar. Não deixe a vida. Obrigado. Pra cá um pouquinho, vamos pegar o granulado bonitinho, ó. Aí, vendo as picadinhas que viram aí, ó. Cada samanta lazarenta aí que... Vou deixar... A vida me levar. Você que tá pensando em comprar um martelo, dá uma seguradinha aí. Porque, rapaz, modéstia à parte, o martelo tá ficando uma obra de arte, rapaz. Só que uma obra de arte funcional, né? Não é só que... Que tá bonito, que tá, sabe? Com um peso bom, levinho o martelo. É... Mas tá ficando, hein? Eu precisei levar pra um... Pra um cara fazer o projeto do martelo. Escanear o martelo. E... Fazer as medidas. Pra poder colocar no CNC e... Enfim. Pra poder sair os martelos. Tá demorando? Tá. Mas vai ficar uma obra de arte. Você tá louco. Aí... Beleza. Agora vamos pra aqueles dois... Ordináriozinho aqui da frente. Aí... Ver se eu consigo dar um... Um pouquinho mais de zoom. É... Ele não vai... Aí, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí... Eu não sei, mas eu tive a impressão que o LED branco... Nesse carro... Em carro branco... Estava melhor pra filmar. Vamos ver se é verdade. Em carro... ... Espera aí... É machão. Oh não. Será que eu tô viajando? Espera aí. sei lá, acho que deu na mesma acho que deu na mesma né, vai sim, vamos lá é uma assadinha suave que dava até pra trazer ele na cola só que se ele não tiver na, tá um pouquinho fora da manta então vai na alavanca olha lá, mas já começou que manta chata essa da estrada hein rapaz praticamente sumiu agora vamos pro de trás esse aqui sim tá inteiro atrás da manta corta a manta, olha que a ferramenta de ponta ela corta a manta e acaba bicando a lata vai na marra dê uma aguardadinha agora vamos só baixar em volta um pouquinho deixa eu ver aqui uma posição boa vamos dar uma abaixadinha nela em volta ó, tá vendo? tá um pouquinho alto aqui só que aí peraí vamos fazer a coisa bem aqui ó, aqui tá um pouquinho alto ó do lado do amassado vou pegar o pino aqui que essa coisinha aqui vai cortar meu braço só se você não bater no telefone já tá bom vamos lá vamos lá Tchau, tchau. O que eu fiz? Eu levantei o amassado e como tinha veia sobrando, então eu não tentei zerar o amassado. Levantei um pouco, mas que filha da puta dos infernos. Quer bater. Aí eu... Espera aí um pouquinho, né? Essa desgraça aqui está cortando o meu braço aqui. É se foder, vai machucar o capeta não. Então o que eu fiz? Gente, eu levantei um pouco e antes de zerar, eu estou abaixando, entendeu? Por quê? Porque se eu levantasse tudo até a altura que está aqui, ia ficar tudo alto. Então... Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui antes que eu... Ó. Nota que aqui está abaixo, está vendo? Só que aqui está alto. Isso é que eu estou tentando explicar. Então, agora você vem aqui... Abaixo. Amassado, você tem que saber olhar o amassado, entendeu? Antes de você começar a trabalhar, não se fala fazer a leitura. É mesmo uma bosta. Você vai analisar o amassado. Então, todo o amassado tem parte baixa no centro e alta em volta. Então, você levanta um pouco o centro e vê como que fica. Depois você vê embaixo as partes altas que estão do lado, entendeu? Antes de sair levantando tudo... Quer ver? Como é que vai ficar aí depois que eu... Dar uma abaixada no verdão que está em volta. Então, vamos lá. Olha lá. Está vendo? Agora você vem dando acabamento. Vem catando essas partezinhas baixas aqui, ó. Aqui, aqui, entendeu? Mas, olha. O amassado, ó. Está vendo? Ó. Fica bem pouquinho a coisa. Vamos catar esses baixinhos aqui, ó. Então, não é sair que nem louco levantando tudo, não. Querendo alinhar já de primeiro, analisou o amassado. Eu vou... A hora que eu vou fazer um... Vou ensinar a vocês como é que analisar no próximo vídeo aí. Esse aqui já está encaminhado. Ah, esse aqui eu não vou... Não dá nem para mostrar, mas como é que faz para analisar, porque... O amassado já está alinhado. Olha aqui, manta. Vamos lá. Aqui, bacharel. Bacharel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. lá, vai tomando, mas é, eu ganho razoavelmente no martelinho, entendeu, então como que eu vou parar, como que eu, ae filha da puta, veja porque que eu vou comprar de pedestal, esse filha da puta aqui não fica fazendo isso aqui mais, isso é que me dá raiva, essa desgraçada filha da puta aqui, oh filha do demônio, fica ae, maldição, então, eu não vou, aqui já está alinhadinho, esse aqui está praticamente no acabamento, entendeu, depois eu mostro ela aqui no reflexo para vocês, eu tenho que aprender a usar esse telefone, bom, depois nós vamos aprender junto, então agora eu vou parar esse vídeo para nós fazer a parte de acima aqui, porque esse vídeo aqui vai ficar longo demais, então eu volto com o próximo vídeo fazendo a parte de cima, beleza?